Kure Punch Kure Punch Kure Punch Kure Punch Mua complicado Japa, japa Nossa, você não é o cara que acorda as pessoas pra brincar com ele? Não cara, eu sou o cara que acorda as pessoas pra brincar comigo Então, foi o que eu disse, você é o cara que acorda as pessoas pra brincar com ele Não, não, com ele não, comigo Ah, quer saber? Deixa pra lá Japa, Japa, Japa Ué, você não tem ido embora, não? Desculpe, eu acho que você está me confundindo com outra pessoa Ué, mas você não é o cara que acorda as pessoas pra brincar com ele? Não, eu sou o homem que acorda as pessoas pra brincar comigo, vou embora e depois volto Ah, tudo bem então, você quer brincar do que? Não quero brincar de nada não, porque eu só brinco com pessoas E você não é uma pessoa, você é uma panela Torime, interrimo, adapare, torime Ameno, ameno, latire, latiremo Coala que voa sempre é maduro